Por tantas vezes eu andei mentindo Só por não poder te ver chorando Te amo, espanhola, te amo, espanhola Se vai chorar, te amo Te amo, espanhola, te amo, espanhola Se vai chorar, te amo Sempre assim, cai um dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar Nunca mais quero ver você me olhar Sem me enxergar em mim Eu queria te falar Eu preciso, eu tenho que te contar Te amo, espanhola Te amo, espanhola Para que chorar? Te amo, te amo, espanhola Te amo, espanhola, te amo, espanhola Para que chorar? Te amo Te amo Amém.